Música Oi gente, a gente está indo aqui no Brinquedo Fire Whip A gente vai tentar pegar com nós para vocês, mas vamos ver É bem legal e tem bastante adrenalina Então se você gosta de emoção, a gente que eu dou, vem aqui Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.